E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Us, hoje para um vídeo um pouco diferente. Não é regra, não é gameplay, não é review de jogo. Eu vim aqui para ajudar a divulgar uma iniciativa muito bacana, encabeçada pela Liga das Mulheres Tabuleiristas e pela MeepleBR. É um edital voltado apenas para mulheres que querem desenvolver um jogo. Então, se você é mulher e tem vontade de desenvolver um jogo, não somente o jogo, mas também fazer parte da equipe que vai produzir esse jogo, esse vídeo é especialmente para vocês. O link do edital está aqui embaixo, porque quem vai dar o recado não sou eu. A Nanda e a Babi da Liga das Mulheres Tabuleiristas vieram aqui para falar sobre esse edital. Então, confere aí e o link está na descrição. Valeu! O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Os meninos do 3Dus pediram para a gente fazer um vídeo falando três coisas importantes para a mulherada saber, ou as pessoas de modo geral saberem, sobre o edital. O que pode ser mais importante para a gente falar para eles? Acho que a primeira coisa é um jogo de cartas, né? Então, é muito bacana isso, porque jogos de cartas têm toda essa versatilidade. Lógico, se a pessoa tiver um marcador, alguns tokens para complementar, também tudo bem, né? E aí já está detalhadinho lá no anexo do edital a quantidade e o tamanho de cartas. Olha, eu gostaria muito que elas soubessem que elas não precisam ter a ideia pronta, necessariamente. Elas não precisam ter a equipe formada. A gente vai ter esses encontros, né? Então, seja formar a equipe, para conseguir colocar a ideia, tirar do papel e colocar em prática, entender, mas qual pode ser a melhor mecânica, enfim. Acho que é importante elas saberem que todas são bem-vindas e a gente vai... ...esse processo inteiro aí. Para acompanhar os eventos, a programação e tudo mais, a terceira coisa talvez seja ficarem ligadas, né? E é claro, acho que ficar ligada inclui o cadastro na liga, né? Para ser ligada. Acho que são três boas coisas para lembrar. Então, beleza. Valeu. Beijo, até. Eu achando que não estava conseguindo te deixar entrar, demorou para você entrar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti